a respeito do meio campista Daniel Bessa, jogador que teve uma rápida passagem pelo Goiás lá na temporada de 2020, apesar dos números modestos, 23 jogos, 5 gols, até razoável para o meio campista, uma assistência, jogador assim, meio que ficou a impressão de que poderia ter jogado um pouquinho mais se tivesse um elenco mais competitivo nas suas mãos. Realmente o Goiás naquele começo de 2020 estava uma bagunça geral, até se a gente analisar as contratações muito caras, algumas que até fazia sentido, outras nem tanto, o Goiás apostando em muita experiência, o próprio Sandro, a volta do Rafael Vaz, enfim, ficou um time até que na teoria bom, o Edilson, mas muito caro, muito pesado, acabou abalando demais, principalmente os cofres do Verdão. Então muitos torcedores comentando sobre o Daniel Bessa, será que ele poderia ser útil dentro do elenco do Goiás atualmente? Não estou aqui para trazer assim, estou pedindo o Daniel Bessa, não me entenda dessa forma, estou apenas trazendo a informação, os detalhes, vi muitos de vocês comentando e quero trazer aqui para vocês, para a gente conversar também a respeito desse tópico. O Daniel Bessa, que acabou o seu contrato lá no Relas Verona, ainda nesse final do mês de junho, ele que na temporada italiana fez 25 jogos, marcou um gol e deu outras duas assistências, o Relas que conseguiu uma boa campanha, ficou na nona colocação geral do campeonato italiano. Ele que inclusive, se a gente considerar apenas a primeira divisão da Itália, foram 24 jogos, um gol marcado e uma assistência, o jogador foi titular em grande parte também do torneio, inclusive ele fez bons jogos contra a equipe da Udinese, também diante o Torino, enfim, o jogador embalou uma sequência muito boa na temporada, principalmente partindo para a reta final, mas por exemplo, nos últimos cinco jogos, onde ele ficou à disposição, só entrou em apenas dois deles, estava já perdendo um pouco de espaço na equipe da Itália. Ele que só tem atualmente 29 anos de idade e depois que deixou o Goiás, ele já veio para o Verdão de empréstimo, pertencendo à equipe do Relas Verona ainda, veio para o Goiás, depois saiu e voltou para a primeira divisão lá do futebol italiano, onde foi bem, naquela reta final de ano, fez mais 18 jogos com duas assistências, acabou chamando a atenção dos torcedores do Relas Verona, onde ele já tinha também uma identificação. Antes do Goiás, ele jogava pelo Genoa, fez duas temporadas por lá, também na primeira divisão italiana, um dos maiores times do futebol da Itália, enfim, ele que fez sua carreira praticamente toda no exterior, aqui no país ele só atuou no Sub-13 do Coritiba e também no Sub-15 do Atlético Paranaense, antes de chegar lá na Inter de Milão em 2009. Chegou a fazer ali, no total, um jogo só pela equipe da Inter de Milão, passou no Vicenza Calcio, time da segunda divisão da Itália, também na Holanda e em Portugal, 2014 no Bolonha, 2015 no Como, até chegar em 2016 na equipe do Relas Verona, foi um cara importante naquela temporada, marcando 8 gols em 47 jogos, no total o Relas que naquele ano estava na segunda divisão italiana. Enfim, um jogador que demonstrou muita classe quando estava aqui no Goiás, no total ele 29 jogos, 5 gols e outras uma assistência, um jogador realmente que até começou bem o campeonato goiano, fez logo o seu gol na estreia contra a Napolino, depois teve o clássico contra o Vila Nova e posteriormente a isso, na Copa do Brasil contra o Fast Club, lá no Amazonas, ele também marcou um gol, ou seja, em dois jogos o Daniel Bessa já tinha ali duas bolas na rede pela equipe esmeraldina. Chegou a marcar outros gols contra a equipe do Santo André na Copa do Brasil, depois também na primeira rodada do Brasileirão, diante o Atlético Paranaense e por último contra o Atlético Goianiense, também um jogo dentro de casa, vitória do Goiás por 2x0. Sua última atuação aconteceu ainda quase que no final do primeiro turno, no empate fora de casa contra a equipe do Botafogo, esse jogo que foi no dia 19 de outubro, seu contrato já acabava no mês seguinte, acabou que rescindiu esse seu vínculo e cobrou esse valor na justiça. E aí eu vejo muito torcedor também sendo um pouco cruel com o jogador, sem querer passar pano para ninguém, mas o Daniel Bessa apenas não aceitou o parcelamento da dívida do Goiás, que a dívida estava feita, isso é claro, realmente não tem como a gente culpar os jogadores por estar cobrando uma coisa que era o seu direito no momento que assinou o seu contrato e a diretoria do Goiás estando disposta a pagar também. Então o Daniel Bessa apenas não aceitou esse parcelamento, assim como o Goiás conseguiu fazer alguns acordos com os jogadores desse mesmo período. E tudo isso porque esse acordo aconteceu logo em janeiro, quando o Paulo Rogério Pinheiro havia acabado de assumir, o Daniel Bessa que praticamente fez a sua vida toda lá no futebol da Itália, chega que no Brasil, no primeiro time, já tem esse problema, a tendência que realmente ele cobrasse o mais rápido possível do Goiás, que ficou ali de pagar 1 milhão e 500 mil, já foi quitado nesse ano agora de 2022, tanto por conta de salários atrasados, FGTS, luvas, direitos de imagem também, realmente uma gestão absurdamente ruim que foi do Marcelo de Almeida lá naquela temporada. Então o Daniel Bessa está livre, o Goiás aparentemente hoje não deve mais nada para o jogador, enfim, o atleta que gostou da equipe esmeraldina, mas acabou saindo no meio daquela bagunça de 2020. Por enquanto apenas o Grêmio havia demonstrado interesse ainda no comecinho do ano em contar com o futebol do atleta, está 100% livre no mercado e quero saber sua opinião se poderia ser uma boa alternativa para o time esmeraldina.